Fala galera, beleza? Sou o Rodrigo Passuzzi e esse é o canal Olha Que Fácil Tutoriais. Seja bem-vindo ao canal e mais uma dica para vocês. Galera, muitas das vezes acontece de sermos roubados ou perder o celular ou esquecer em algum lugar e você não consegue lembrar onde está ou precisa encontrar e saber aonde ele está. Então pensando nisso, a Google tinha uma ferramenta que já fazia esse procedimento, porém agora virou um aplicativo que é o Find My Android ou Encontrar Meu Celular. Vou mostrar para vocês aqui, porque em português ele está diferente aqui como pesquisa. Você vai entrar na Play Store e vai encontrar aí, Encontre Meu Dispositivo do Google. Se você pesquisar isso no Google já vai cair para vocês. O que esse aplicativo vai fazer? Aqui embaixo tem as descrições que você vai poder encontrar, tocar o celular, bloquear e até mesmo limpar qualquer aparelho dispositivo perdido. Qualquer aparelho Android que você tenha perdido. Então se você achar assim, fui roubado, às vezes você não acha o celular e pensa, fui roubado. Então dá tempo de você acessar usando a sua conta Google que está vinculada no seu celular. Pelo computador qualquer que tiver internet, você vai entrar nessa conta Google e vai poder fazer esses procedimentos todos. Agora se você perdeu, e às vezes você perdeu no apartamento, na sua casa e não sabe, não está achando. Você pode entrar no computador, logar com a sua conta que está com a mesma conta do celular e fazer ele tocar para você ouvir onde está. Vamos mostrar aqui para você, a instalação é simples, é uma ferramenta que eu acho que hoje em dia é indispensável, porque com tantos problemas que está tendo, de furtos, e às vezes acontece de simplesmente perder mesmo. Então acaba, essa ferramenta vai ser, desde que tenha instalado, você tem apenas que lembrar uma coisa. Aqui você tem que usar a conta Google que você sempre usa no seu celular. Então, eu sempre uso o meu e-mail aqui, desde quando eu cadastrei a primeira vez no Android. E aí eu ponho aqui, e vai pedir a senha normal. Nessa parte aqui, se você puder não perguntar novamente, ele faz o login sem digitar a senha. Se você quer, pode manter. Se você desmarcar aqui, toda vez que você entrar nesse aparelho aqui, você vai ter que digitar a senha para entrar. Eu acho até recomendável deixar salvar mesmo, porque, olha lá, ele já vai. Aqui eu entrei no meu celular, certo? Se você tem outro celular, você pode entrar com a sua conta aqui nesse celular, E aí, você vai poder ver aonde está o outro dispositivo. Então aqui, o encontro no meu dispositivo, você pode alternar as contas. Eu vou dar um exemplo aqui. Se, um exemplo, se acesse um outro, logicamente, eu clicaria no, na minha conta, e logaria com a minha senha normal. E o que que ia acontecer? Automaticamente, ele ia mostrar exatamente aonde estava, aonde está o dispositivo. Então, é um recurso muito bacana. Acho que vale a pena você ter aí para localizar os seus aparelhos. Então, todos os celulares hoje em dia já vêm com essa função marcada, habilitada. Beleza, pessoal? É uma dica aí, que eu acho que é muito bacana. E espero que vocês tenham gostado, entendido. Se gostou, então, deixa o like. E, na descrição do vídeo aí, tem o download, a link para o download do encontro no dispositivo da Google. Beleza, pessoal? Se eu for para reproduzir um som, como eu estou logado na minha conta mesmo, talvez eu reproduzi o som aqui mesmo. Vamos ver. Beleza, pessoal? Acabou de tocar o som aqui. Se eu tivesse perdido o meu celular, eu entro no meu computador, logar no meu computador com a conta do celular, e aí eu ia ter as opções aí de reproduzir o som. E tem as outras opções aqui, de proteger o dispositivo. No caso aqui, a gente pode mandar uma mensagem, tipo, por favor, devolver o celular em tal endereço. Aí vai aparecer essa mensagem para você lá. Beleza, pessoal? Muito bacana. Então, fica aí a dica. E até a próxima. Valeu. Se inscreva no canal. Olha que fácil tutoriais, dicas e tutoriais para vocês. Valeu. Fui.